Fala pessoal, o Chapula aqui, sejam bem-vindos a mais Final Fantasy 9! Voltamos para a Mada Insare, é só voltar o caminho, nada difícil. Eu cheguei! É, eu cheguei! Vamos ver o que tá acontecendo aqui, parece que algo foi roubado. Moco me contou as notícias, tudo bem? Vem agora, fale mais tarde, cupo! Ok. Eiko? O que acontece? É melhor nós seguirmos ela. Sim. Vamos segui-la. O que aconteceu? Quem roubou? O que foi? O que há? Onde ela foi? Ela foi pra cá, né? Eu acho que ela foi pra casa, né? Tenho quase certeza que sim. Pum, pum, pum. Pum, 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 pum. Tem uma portinha aqui embaixo, não sei se vocês lembram. Tinha um café por aqui, não tinha? Do coisa... Aqui, ó, todo mundo tá aqui. Ah, não posso acreditar. Eu estava pescando e dormia. O que aconteceu, fia? O que foi? O que foi, Eiko? Eu... eu... A pedra preciosa que estava nessa aldeia por gerações se foi. Meus pais falaram. Eles disseram que devíamos cuidar disso, porque é o símbolo dos invocadores. Bem, chorar não vai adiantar, isso não vai ajudar. Eu não vou chorar, eu sou adulto agora. E chorar não vai ajudar. Certo, onde vamos procurar? Eu vou ajudar. Ah, vamos procurar. Ok, ela tá triste. Foi. Minha culpa. Porque eu quebrei a promessa de manter a barreira da Liffa Tree. Todos, todos estavam vigiando a pedra... Eiko. Isso acabou de acontecer, não foi culpa sua. Além disso, nós que obrigamos você a tirar a barreira, você entendeu? A culpa é do ladrão que roubou isso. Então, deixe-nos procurar para conseguir a pedra de volta. Ok. Ok. Eu não vou chorar, você sabe, afinal eu sou adulto. Nós sabemos, Eiko, mas se quiser chorar, pode chorar. Eu vou rezar pelos meus pais e estarei bem quando voltar. Baú. Eu vejo baús. Se precisar, pode chorar também, Dagger. Meu ombro está à disposição. Sim, obrigada. E você, Zidane? O que você faz quando precisa chorar? Eu fico querendo te agarrar. Corta isso. Ah, eu fui sincero. Eu vi um grito. Sou como a Eiko. Merda, o ladrão ainda está aqui. Zidane, eu vi ela. É aquela menina do Fossil Rue, ela pegou a Eiko. Estou na parede de Eilons. Menina do Fossil Rue? Ah, como que é o nome dela? Lini, Lina, Lina, Lina. Survival Vest. Uhul. Olha, eu podia ter não comprado esse. Fenix Down. Ok, já roubamos tudo da Eiko também. E vamos lá na parede do Eilons. Ah, Zidane. Seu safadinho. Para a parede do Eilons. Cadê? Aqui. Vamos lá. Aliás, eu treinei um pouquinho. Eu esqueci de dizer isso. Eu não disse? É, eu treinei um pouquinho. Vamos lá. Oi. O que aconteceu com a Eiko? Seu passada, estou nervoso. Ah, Cúlinos. Ok. MP restaurado. Olha lá dentro. Vamos olhar lá dentro. É você mesmo. Não pode tratar uma senhora assim. O que está em suas asas? Ah, em suas costas. Nossa. Ah. O que é essa asa em suas costas? Você é tão fácil de levantar. Meu vovô me deu isso. Tira suas mãos sujas disso. Ah, calha a boca. Fique quieto até eles chegarem. Eles chegaram ou eles chegarem? Eu não peguei. Achei um tesouro, cupo. Tome isso. Exploda. Elixir. Exploda é uma arma. Eu já tenho isso, não? Espera. Deixa eu ver. Eu já tenho exploda. Não? Sim, eu já tinha exploda. Nossa, eu ia ganhar agora. Onde que eu arrumei exploda? Eu não lembro. Ah, não. Vocês vão me dar algo? O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Vamos lá, filho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cure-nos de novo, porque sempre é bom estar curado. E muito bem. A Mog foi capturada. Não, a Mog está aqui atrás. Mog, eu preciso da sua ajuda. Eu tive uma ideia. Você vai ficar bem. Não adianta, a Mog sempre foi uma medrosa. Certo, nós precisamos fazer algo. Vai salvar! Nossa, eles dão muitas opções antes da gente ter certeza, não é? Ok. Olá. Bem, então, meu bom cavaleiro existe. O que você fez com a Reiko? Ela foi muito pirracenta. Então, eu dei uma erva para ela dormir. Erva, né? Então, eu deve estar dormindo bem. Se o meu pendente é o que você quer, deixe todos fora disso. Não posso fazer, isso é muito conveniente. Me dê seu pendente e eu entrego a menina. Capiche? O que aconteceu com o pendente que você sempre usa? Eu peguei. Ó, você é mesmo ótimo, cavaleiro. Agora, tosse isso aqui. Tosse. Jogue isso aqui, né? Primeiro, me conte. Foi você que roubou a pedra da aldeia? A rainha Bernie quer o pendente? Real. Eu só achei outra joia igual nessa aldeia. Estou feliz porque eu procurei muito por isso. Agora, me entregue. Se Ico estiver acordado. Espere. Você está tramando algo, não é? Fique aí mesmo. Hã? É. Você, mago negro. Hã? Eu? Traga o meu pendente. Faça o que eu digo ou você dá valor à sua vida. Cintane. Faça, Vivi. Certo. Pobre, Vivi. Tá. Ha, 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 ha. Pegue. Ah. Ah. Não sei quem é você, mas... Obrigado. Não sei quem é você, mas obrigado. Eu zidane falando. Hum? Você pode parar? Ah, o que você está fazendo? Hum? Ah. Ei, onde está a velha? Ah, o que é isso? Quem é você chamada de velha? Você. Então, viramos a mesa. Agora tem a joia que você roubou. O que você quer fazer, vermelho? Eu pensei que você deveria ser o bandido número um. Vermelho? Eu não estou aqui para ajudar. Eu só quero ele. O que você está falando? Deixa a joia e saia daqui. O que? Estamos juntos nessa missão. Eu não trabalho usando reféns. Agora suma daqui. Ou você prefere lutar comigo? Marque minhas palavras. Seria generosa com você um dia. E ela fugiu. Ótimo. E você? Agora lute. Só um segundo aqui. O que você está fazendo? Eu disse a você. Eu não vim aqui para ajudar. Eu só quero me vingar. Já basta. Vamos fazer isso. Zidane? Você está bem. Eu só estava querendo impressionar você. O Batalha de Chefes. Temos o vermelho. Aquele cara também que foi contratado pela Preyna. E nós vamos fazer um mano a mano um a um. X1. Com ele e Zidane. Seguinte. Esse cara. Nossa. Eu estou quase com o Trance ativo. Estou com o Trance ativo. Que legal. A gente pode. Eu vou continuar roubando ele. Porque acho que ele tem coisa para roubar. Vai ser interessante a gente conseguir. Quando chegar no final do meu Trance. Eu. Eu paro de roubar. Então essa batalha vai ser um pouquinho demorada. Eu acho. Ele foi para trás. Peguei Aether. Ok. Ele vai ficar dançando aí. Isso não quer dizer muita coisa eu acho. Para falar a verdade. Eu nunca entendi por que ele fica dançando assim. Mas. Sei lá. Agora eu vou usar o meu Trance. Só para tirar um pouquinho de dano. Eu acho que ele não morre com o Trance meu. Solution 9. Vamos ver. Eu tenho quase certeza que ele não morre. Eu acho. Vamos usar o Solution 9. Ainda. Acho que esse a gente não tinha visto ainda. Tinha? 5 mil e lá vai a cacetada. E ele não morreu. Como eu esperava. E o Trance acabou. E eu vou continuar roubando. Essa batalha vai ser demorada. Talvez eu corte ela. Porque é só isso que eu vou fazer. Também. Não deve ser tão empolgante para vocês verem. Contra-ataque. Boa. E roube. Não conseguimos roubar. Ótimo. Os contra-ataques estão até que funcionando bem. Porque eu não estou perdendo o turno roubando. Qual é, roube? A qualquer momento. Aqui vai. O quê? Ah, qual é? Uh, errou. Com os autopunches essa batalha fica fácil. Toda vez que ele ataca a gente se recupera. Então, é. Aí, Poison Knuckles. Beleza. Consegui. Acho que era isso que eu queria, né? Acho que ele não tem mais nada. Deixa eu dar um Detect nele para ver. Só para ver. A gente já começa a poder dar a porrada nele. Como se não houvesse amanhã. Vamos só ver se ele tem mais alguma coisa. Eu acho que não. Era isso que eu queria. Ele não está carregando mais nada. Ótimo. Hora da porrada. Vamos lá. Isso vai demorar. Tem alguma habilidade que pode me ajudar? É. Atacar. Só vai. Ih, deu um contra-ataque. Eu vou atacar ainda por cima. Legal. Ih, morreu. Fácil, não? Ganhamos um pouco de apé. E uma tendinha da boa. Ah, é. Vamos lá. E aí? E aí? Perdi. Continue. Me mate. Matar você? Devolva o que você roubou. Ótimo. Dagger, vamos voltar. Agora me mate. Não vou matar você não, filho. Você quer morrer, filho? Estou poupando sua vida. Aquele dia você queria me banir. Pode ir se você quiser. Não vou seguir você. Ah, tentando me enganar, né? Enganar? Eu tentei matar você. Por que deixaria eu ir? Acabou a briga e nós estamos vivos. Bom o suficiente, certo? Nós voltaremos a roubar, afinal. Escute. Eu perdi para um ladrão invertebrado. A águia não mata com perfeição. Ok, eu acho que a gente vai ver ele ainda. Guarde isso com segurança. Certo. Eu ia. Obrigado, Zidane. Bem, você não vai me deixar sozinha depois de tudo o que aconteceu, não é? Hã? Estou indo. É, Vivi. Eu acho que é para você ir junto, filho. É. Podemos? É, Vivi. Boa, Vivi. Aí sim, garoto. Bom, basicamente foi isso. Ai, ai. Vamos voltar para a casinha lá agora de novo. Outra vez. Ao revés. As palavras. Não, como é que era a música? Ou. Oi. O que você está fazendo aqui? Ah, eu posso descansar. Não vou fazer isso agora. Eu quero voltar aqui primeiro. Fale. Pum. 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 Ela está aqui quieta faz tempo. Deixa eu lhe perguntar algo. Meu avô me disse para eu não deixar a aldeia até meu décimo sexto aniversário. Mas eu quero ir com vocês. Eu realmente quero. Você acha que é certo eu deixar a aldeia? Sim. Se é isso que você quer, venha conosco. Esqueça o que seu avô disse. É, isso ficou meio ruim. Não importa o que eu diga, você compôs a sua mente. É, isso ficou meio estranho. Você não tem nada para dizer a ela, Vivi? É, Vivi. Ah. Hum. Oh. Lembra que você me ensinou a Nalifatree? Disse para eu não mentir para mim mesmo. Vou tentar ser mais honrado comigo mesmo. Você devia também, Eiko. Hum. Oh. Eu esqueci do meu próprio com... Sei lá. Vou usar a joia como brinco. Ficará melhor. Certo, Zidane? É. Ganhamos o Memory E Ring. Eiko. Acho que a Mog quer dizer algo. Mog? Ah. Mog, por sinal. Cupu. Hum. Cupu. O que? Se eu estou nervosa? Eu estou furiosa. Você saiu sem mim novamente. Você tinha me prometido. O que você faria se você metesse em confusão? Cupu. Ah, ainda bem que nós estamos bem. Você sempre foi bom com a Mog, não é, Eiko? Bem, sim. Nós somos muito amigas, afinal. Nós nascemos no mesmo dia e nós sempre estamos juntas. Essa é a minha faixa da amizade. Mog que me deu. Mog, você tem a sua faixa que eu te dei. Não foi? Não tem? Cupu. Ela tira uma... Ok. Ela só levantou assim. E aí estamos juntos o suficiente, cupu. Então, Zidane, você dançaria comigo? Hã? Zidane? Não sabia que a Mog era uma menina. É, eu também estou meio confundindo até agora. É, Zidane. Ó, a Dagger, onde deve ter ido? Não faço ideia. Ela deve estar lá na parede dos ídolos. Opa, pega aí. Mog, tem um Mog aqui. Será que é você que vai dar o café pra mim? Eu não vou fazer a quest do café, mas eu estou preocupado com o café. Hã? Aqui nascemos no mesmo dia, por isso que é aí que eu venho com uma grande irmã. É. Vou nadar. Sei lá. Passei rápido. Eu acho que a Dagger deve estar lá na parede. Vamos lá. É bem possível que sim. Eu vi algo aqui. Hã? Ouço uma canção. Dagger? Lá embaixo. Dagger, é você? Hã? Ah, é aquela canção dela lá. Um barco? Zidane? Está bem, continue cantando, porque é a nossa canção. Sou surpreso que achou um lugar desses. É. Você conseguiu o talento para ser bandido. Como você entrou no grupo? Vamos chamar de noivos. Sei lá o que eu estou falando. O meu talento é até bom, mas esse nome não é. É. Você realmente mudou nesses dias. Se eu mudei, é porque aprendi com você. Oh. Não, isso é porque você se esforçou para aprender. Não, é porque você me pressionou. Sem você eu não teria ido para Lindblum, muito menos visitar um novo continente. Tudo que eu tentei fazer sozinha foi um fracasso total. Eu não podia parar minha mãe. Até eu perdi as esperanças. Você me ajudou tanto. Não só você, todos. Sim, Eiko e Vivi ajudaram na Lifatree, que não foi muito útil quando nós deixamos o continente. Fez, Tênia e até Beatrix, que era nosso inimigo. Eu não esqueci. Eu quero acreditar em todos que estão certos, mas às vezes eu não posso. Eu espero que eu possa estar à altura de todos que me ajudaram. Você não tem que ser tão responsável, Dagger. Eu tenho. Ninguém quer ver você nesse estado. Eles não fizeram isso tudo por você. Cada um segue seu próprio caminho. É, próprio caminho. Próprio caminho? Bem, e você? Hã? Por que você veio comigo? Esta é a escrita de Ipsen. Ipsen? Quem é? Ipsen é um personagem de uma peça. Mas na vida real ele é um ventureiro. A peça é baseada em suas aventuras. Ele amava isso. Hã? Ipsen e seu bom amigo Colin trabalhavam em treino. Um dia ele achou uma carta. A carta estava tão molhada de chuva que a maior parte estava ilegível. A parte que dava para ler é volte para casa. Hoje em dia nós temos airships, mas antes era muito difícil viajar. Ele não sabia porque deveria voltar, mas ele conseguiu um tempo. Juntou as coisas e partiu para casa. Ele caminhou mil ligas pela névoa. Às vezes ele era atacado por monstros, mas ele conseguiu. Porque seu amigo Colin estava junto. Depois de muito tempo na estrada, ele perguntou algo ao Colin. Por que você veio comigo? E o que o Colin respondeu? Só porque eu quis vir com você. Citane? Eu... Tagger, não pode ouvir? Não pode ouvir o som? Hã? Sim, é aquele som. De onde vem? Quem está cantando? O pôr do sol faz a parede dos édolos parecer pegando fogo. Eu vi isso de algum lugar antes. O que? Onde? Onde? Dagger! Dagger! acorda mas em onde está vivi está dormindo não quero acordar ele bem eu não me lembro da minha infância eu nunca pensei sobre isso além disso nunca me contaram eu fui criado em alexandria mas só desde os 6 anos de idade 6 então onde esteve antes disso antes disso até fazer 6 anos acho que eu vivi aqui em uma daissari eu ainda não posso lembrar de tudo algumas coisas envolviam a névoa mas eu lembro de uma coisa há 10 anos atrás um furacão enorme atacou esta aldeia isso é até onde eu lembro aquele dia eu eu estava com a minha mãe verdadeira em um barco longe da aldeia tem uma costa atrás da casa daí que o certo barco parecia que estava saindo de lá eu me lembrei de tudo isso quando via música no barco aquele som de uma daissari certo que ninguém conhece isso como você chegou alexandria como se tornou a princesa por que você não tem um chifre de vocação eu não sei mas talvez doutor tot possa me dizer sobre a senhora que me protegeu da tempestade com o barco balançando sobre as ondas minha mãe biológica acho que ela morreu naquele barco e a mulher achou que sua mãe se tornaria outra pessoa sendo que sua mãe já está morta pera perda perdeu duas mães é eu rezava todos os dias na parede dos éidons também você também reza e eu estou feliz que me lembrei Dagger está em casa que bom que voltei que acabei de perceber que não estou só eu compus minha mente se dane Dagger estou indo com você eu vou quebrar minha promessa com o vovô mas eu quero ir além disso o vovô pediu para eu ser honrada comigo mesmo eu não sei o que vem pela frente mas eu quero terminar o que eu vim fazer aqui vai então vamos todos juntos vamos Dagger vamos rezar juntos certo finalmente nós sabemos agora a história da Dagger a Garnish eu ainda não sei o que eu devo dizer quando derrotarmos Kujia voltar para Alexandria vovô eu voltarei logo oh você está vindo conosco é que cara é essa nada meu rosto é assim mesmo o Mog também vai a Mog Mog é Mog copo 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 nossa quantos copos falha Lady Aiko não esqueça que você sempre terá uma casa em Mandansari não deixe nossas lembranças se tornarem um peso fique sempre sorridente e livre os pensamentos da parede de Adlon estarão no seu coração sim é você é a qual é e agora você quer mais né batalha de chefe de novo ah o vencedor vive o derrotado morre você sabe as regras suas ações ontem foram incompreensíveis para mim me conte por que não me matou bem isso é uma pergunta difícil você é aquele infeliz que deixei viver morrer como guerreiro é melhor que viver pobre mais ou menos então venha comigo hã? Zidane? o que? o que você disse? venha comigo e você vai entender além disso você luta muito bem nós vamos precisar de você nós estamos caçando um homem seus modos são impunicíveis você disse algo? muito bem vou descobrir o que torna você tão forte qual é o seu nome? me chama de tudo que quiser Lani te chamou de vermelho ele é o Amarant os me chamam de Inflamado Amarant bem? você pode colocar o nome dele de Inflamado aí ele vai falar os me chamam de Inflamado Inflamado vamos chamar de Amarant que maravilha vamos ver quem vai na frente ae a Amarant entrou no grupo tchau Eiko correto estaremos indo só me siga próxima parada Linfatree na verdade eu acho que é melhor colocar a Eiko por causa das magias brancas dela e a Dagger já já aprendeu um monte de coisa mesmo bom de qualquer forma nós conseguimos o nosso último personagem o Inflamado Inflamado Amarant ele já vai aprender Undead Killer ok tem a Cats Clown Beast Killer ok está muito bom isso tudo ok então é ele é o Amarant que coisa não? ele é o que entrou mais assim tipo aleatoriamente eu diria counter é muito bom e cara ele é muito bom ele é um ótimo personagem por sinal vamos colocar Beast Killer na verdade nossa da pra gente colocar um monte de coisa aqui ok mas isso nós vamos no próximo episódio eu acho que eu vou trocar a Dagger é uma pena eu não queria mas eu vou ter que trocar por enquanto porque por enquanto ela não está muito boa não então vamos voltar para a Madain Sari e com esse digníssimo cupo aqui nós podemos trocar de personagem então vamos colocar a Eiko no lugar da Dagger colocar ela aqui desculpe Dagger desculpe tá todo mundo bem ou eu tenho que recuperar? tá todo mundo bem você tem coisa para comprar não tem? comércio antes de qualquer coisa Gladius eu já tenho nossa eu já tenho muita coisa e agora para onde que eu vou? não faço ideia pinwheel esses negócios são boas que é para atirar você pode usar como arma Magic Armlet está tocando o telefone a fundo uns potions eu acho que eu tenho que voltar para a Lifa Tree eu acho então eu vou sei lá vou parar no momento e no próximo episódio nós nos vemos com mais Final Fantasy 9 obrigado a todos que assistiram e até a próxima valeu! aí eu descubro o que eu tenho que fazer Falou!